Galera, a gente veio para um restaurante aqui em Cheirinha A ideia era tomar uma cerveja e comer alguma coisa E o que aconteceu aqui? Encontramos esse negócio aqui Eu já vi isso num documentário, mas eu não tenho certeza se é o que eu vi, entendeu? A gente não sabe exatamente como é que isso funciona Tem carne aqui, crua E a gente tinha que mostrar o cardápio O cardápio só tem... O cardápio foi... Trash É só mandarim aqui e nem translate para não salvar Uma dificuldade para pedir cerveja, mas rolou e ela está gelada Quatro mil reais Quatro mil reais O pânico agora é essa água E o pânico é essa água, gente A gente não sabe o que vai fazer com a água Você é para colocar carne ou... A gente está com medo de ter que colocar a carne aqui dentro E olha só, é uma... Tem tipo uma chaminézinha E a gente não sabe como é que é o funcionamento dessa rebimbota aqui Já que ele me acha que... Quer para pegar a carne e tem um fogo aqui nesse tubo E coloca aqui, assa e come E a gente não sabe que carne é essa também Pode ser um gatinho... E isso a gente vai continuar não sabendo É melhor não saber Depois a gente volta e conta como é que terminou essa aventura Segunda parte O que é isso? Barbecue Barbecue Repita, por favor Barbecue Barbecue Gente... É barbecue É barbecue Não temos bem Depois do suspense É... Gente, é um churrasquinho Barbecue Como diz o... O chinês Então... Foi a ideia aqui, né? A ideia é que o que vai acontecer aqui Eles vão botar uma grelha Esse negócio vai esquentar Porque ele já colocou a brasa lá fora E aí a gente vai colocar a carne aqui Lá fora lá, vou mostrar lá ele fazendo lá, ó Gente, o cara que põe o carvão ali É o que enxerga o cardápio, entendeu? Faz tudo Finalmente, depois de muita... No final, vão ver aqui dentro Eles colocam o... Agora, eu acho que esse tipo de sistema Se lembra mais do churrasco uruguai e argentino É verdade Que no Brasil não é muito assim, não Lá vem ele! Gente, é brasa! Yeah! Oi! Oi! Eu acho que a gente vai comer Eu acho que a gente vai recomendar esse lugar ainda É assim Mas é assim Quando é determinada profeta Todo mundo... E essa cara é... Se atracando na cara Não sei não, mas... O calor vai entrando e vai alimentando Fogo É fácil Vai assando Qual é o gosto que tem? Açúcar Gosto doce É doce Churrasco doce Só pra vocês entenderem Como é que a gente chegou nesse lugar aqui Esse lugar aqui A gente simplesmente entrou aqui Não entendia nada do cardápio Cerveja barata E no fim Acho que a experiência vai valer a pena E aí a gente depois dá todas as dicas aí Que lugar é esse que a gente achou em Shenyang O Nordeste da China Acompanha Eu acho que eu vou pedir um... Um noodle na saída Pra levar pro hotel Bom galera Já que... Aparece aí no vídeo Cadê que estão trabalhando? Já que estão trabalhando A gente começou a ser assado comendo carne E olha só Champinhão, cogumelo, quipa... Mogu! E mandarim E no final das contas Aliviadas Porque Tem carne Não é Água suja Não é água suja É na brasa É na brasa A barriga Aqui nosso vizinhos naquele mesa Encarando O assado Chinese barbecue Pode ser? É, é isso Isso é uma barba chinês Ok, terminamos o nosso banquete e aí qual é a avaliação? Eu estou muito aliviada galera, muito aliviada de que não era uma água suja e era só um churrasco Estava delícia, a gente depois pediu cogumelo, foi muito perfeito Adorei, amei! Então aí a avaliação da galera que veio para a China Realmente vale a dica, confiram a matéria que tem tudo Olha o que está aqui E a grande... Olha aqui ó É a grande família na China É a grande família É a grande família É a grande família É a grande família